Eu sou um contador de histórias, muito mais do que um quadrinista, um desenhista, ou qualquer outra coisa. Memórias da minha infância, elas são repletas de histórias. Eu não gostava muito de jogar futebol. Eu achava uma perda de tempo, eu gostava de brincadeiras onde tivesse histórias. A minha obsessão é muito clara por criar. Tenho uma ideia nova por dia, isso acontece, é quase como um encosto. Todo artista tem um encosto, um encosto da arte. Eu sinto assim, ou eu quero acreditar que seja assim. O artista eu fico o tempo inteiro criando pequenas lendas próprias para si mesmo. Tem uma certa obsessão pela perfeição, só que a diferença é que para mim é perfeito, é meio torto. Eu acho que a arte, ela influencia as pessoas, ela pode dar a cabeça das pessoas, abrir a mente. Eu não tenho medo nenhum de fazer as coisas, sabe? Tipo, um cara só tirando no abismo, né? 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 Obrigado.